Salve, salve, povo guerreiro! Resistência contra o sistema capitalista racista. Resistência contra o machismo, fascismo, sexismo. Mas viva a resistência do povo negro, descendente de escravos, que hoje ainda resiste nos morros e favelas. Viva a resistência dos palcos indígenas, que ainda hoje lutam por suas terras. Mas não só resistimos, atacamos o sistema que nos agride, juntamos as nossas armas e batimos para o ataque, a narcopunk. E de repente, eu vi a realidade. Com o afinal! Com o afinal! Com o afinal! A comunicação da periferia em busca das melhorias para a própria comunidade Diante da desigualdade e da ausência da estrutura que tem na nossa quebrada Ela resolveu se organizar e buscar a conscientização de toda a comunidade Sobre a realidade que ela passa dentro de onde ela mora E como ela deve agir diante dessa realidade Se somos nós, por nós menos, organizamos e conspiremos O sistema capital não há direita e nem esquerda Somos o povo, povo ativo e destemido pra lutar pra quem conhece Os passa fome, pisar no barro, sabe-se bem, não temos muito o que beber Vamos todos construir uma nova vida baseada no respeito E na liberdade Vamos chamar a responsabilidade para nós E de forma organizada mudar a situação Acreditamos que todos são seres políticos dentro de uma sociedade Cada indivíduo tem seu valor único E é através da educação que forjamos nossas armas para isso Justiça social é a chave para o fim da guerra de classes Para além de movimentos sociais Somos pessoas que se movem por ideais Luxo e riqueza é tudo ilusão Armadilha construída pra pegar nossos irmãos Música 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 Música